E acontece nesta sexta-feira, aqui na Fevale, a sexta edição do Gamepad, Seminário de Games e Tecnologia, e as inscrições ainda estão abertas. Joana Soares traz mais informações. O público desse evento são acadêmicos dos Jogos Digitais, desenvolvedores, empresários e pesquisadores desta área. Olá, professor. As inscrições ainda estão abertas? As inscrições vão até quarta-feira, dia 22, e depois só no dia do evento, no dia 24, sexta-feira. E onde será o evento? O evento ocorre ali no Auditório do Prédio Azul, aqui no Campus 2 da Fevale. Professor, fala um pouquinho dessa sexta edição. Bom, a sexta edição vai ser uma edição mais curta, a gente vai ter um dia só ao invés de dois. Vai ser um dia bem intenso, são três turnos de atividades, desde o começo da manhã até o final da noite. E a gente tem focado muito nas desenvolvedoras independentes. E quais são os palestrantes? Bom, nós vamos ter então o pessoal da Aquires, que é a maior desenvolvedora do sul do país. Depois, duas desenvolvedoras independentes, a Sword Tales e a Behold Studios. E para fechar, uma desenvolvedora de Recife, a Joy Street. Quem estiver participando desse evento também vai receber um certificado? Sim, o certificado vale como atividade complementar para alunos de graduação, com o equivalente a 15 horas. Tá ok, obrigado pelas informações, professor. Então, lembrando que o evento será aqui, no Campus 2 da Universidade Fevale, no Auditório do Prédio Azul. E as inscrições vão até o dia 22 de maio, ou no local, na própria sexta-feira, no dia do evento. Jonas Soares, para o TV Fevale Notícias. E as inscrições vão até o dia 22 de maio, no dia 23 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 de